Senhor presidente, nobre vereador Milton Sardim, a quem cumprimento, inclusive pelo resultado da votação de ontem, seja bem-vindo de volta a esta casa agora em caráter definitivo. Senhores vereadores, senhora vereadora, todos aqueles que me veem, me ouvem, aqui presentes também pelo rádio, pela televisão, cumprimento a todos. Vim para esta sessão depois de haver preparado dois discursos, sem conhecer o resultado da votação. Eu estava preparado para agradecer a todos os amigos, aos amigos dos amigos, a todas aquelas pessoas que, às vezes, não me conhecendo pessoalmente, mas tendo referências da minha pessoa dada por esses amigos, tivessem me confiado o seu voto. E por isso eu estou fazendo isso, estou agradecendo sinceramente a todos os que confiaram no trabalho deste vereador e entenderam por bem de reconduzi-lo aqui para mais um mandato na próxima legislatura. Mas estava preparado também para dizer se o resultado não tivesse sido aquele que eu aguardava, que considerava com todo respeito a decisão do nosso povo. Sou daqueles que entendem que a voz do povo é a voz de Deus. Sou daqueles que compreendem que Deus sabe o que é melhor e que ele deverá orientar a cada um de nós a agir de forma que este melhor aconteça. Se o resultado não tivesse sido positivo para mim, era sinal de que havia pessoas mais merecedoras desse crédito e, portanto, deveriam ser cumprimentadas e eu estaria fazendo isso nesse instante. Quis o destino, quis a vontade do nosso ser supremo, que este vereador recebesse uma votação suficiente para permanecer nesta Casa de Leis. E por isso eu estou agradecendo mais uma vez a todos os que acreditaram nas nossas propostas e que confiam na sinceridade das nossas palavras. Só temos uma postura única aqui nesta Casa de Leis. Nos comportamos dentro dos princípios de honestidade e de fiel compromisso aos respeitos da legislação, da Constituição e dos deveres que devem cercar o trabalho de um vereador. Legislar com consciência, com critério, com objetividade, visando o bem comum, o interesse do povo, o benefício coletivo dos cidadãos e cidadãs que vivem nesta cidade e fiscalizar o Executivo. E é isso que me comprometo a fazer enquanto durar este mandato e se estiver aqui pela vontade de Deus, porque pela vontade do povo eu estarei, durante todo o próximo mandato. Vou sentir falta da companhia de alguns dos senhores. Vou sentir falta e digo isso com sinceridade, porque são vereadores experientes que eu aprendi a respeitar e a conhecer com profundidade pelo convívio semanal, aqui nesta Câmara. Lamento que, por critérios técnicos, vereador Sakai, que recebeu uma votação também consagradora do seu eleitorado, não possa estar conosco na próxima legislatura, assim como o vereador Roque José Ferreira. Tenho com o vereador Roque Ferreira profundas divergências ideológicas, mas respeito profundamente os seus posicionamentos, porque entendo que as suas palavras são sempre sinceras, são sempre espelho da sua convicção. E eu respeito profundamente a convicção de cada um, porque defendo o direito de cada um defender os seus pontos de vista com todo o denodo e com toda a consideração. Os dois vereadores, eu asseguro, se precisarem de uma voz aqui na Câmara, terão, na minha pessoa. Os senhores não terão direito a voto, mas terão direito a voz através de mim. Se quiserem confiar a mim o encaminhamento de qualquer proposta que seja boa para a população dessa cidade e que, por não terem mais mandato, estarão impedidos de apresentá-la, eu a apresentarei aqui no nome dos senhores, em nome dos senhores. Destacarei que são propostas encaminhadas pelos senhores. Terão em mim uma voz aqui na Casa. Lamento a ausência também dos vereadores Moisés e Paulo Eduardo, que entenderam que já haviam dado a sua contribuição. E lhes digo que vou fazer o mesmo. Ao final da próxima legislatura, se presente nessa Casa ainda estiver, os senhores verão que eu agirei da mesma forma que os senhores agiram. Entendo que ninguém deveria ter mais de dois mandatos. Um mandato para aprender e outro mandato para trabalhar efetivamente e depois dar a vez a outras pessoas, porque isto aqui não é emprego. Isto aqui é um munos. Isto aqui é algo que a gente deve fazer com absoluta sinceridade e convicção de que está contribuindo para o bem. É uma cota de sacrifício. E sacrifício a gente dá por um tempo. Eu queria ter dois mandatos e agora terei. Os senhores tiveram e deram por cumprida a sua missão. Os parabenizo. E volto a repetir o mesmo que disse ao vereador Sacai e ao vereador Roque. Se quiserem ter aqui uma voz, encontrarão em mim. Poderão encaminhar os seus projetos e eu os defenderei, destacando que são projetos das suas iniciativas, mas que por impossibilidade física os senhores não estarão aqui os defendendo, mas eu defenderei. Cumprimento a todos os vereadores que foram eleitos, porque receberam uma votação que identifica que fizeram um trabalho que agradou ao seu eleitorado. Quero agradecer ao meu partido, ao Democratas, um partido que volta à Câmara, fortalecido, com dois vereadores. É uma bancada propositiva. A vereadora Chiara Anieri é uma mulher de combate, de luta, é uma mulher de conhecimento, é uma mulher de cultura, é uma administradora de sucesso. Vai contribuir muito para o trabalho da vereadora Thelma Gobi, que também faz um papel muito importante de revelar a capacidade da mulher aqui no Legislativo. E nós ficamos satisfeitos que isso tenha sido ampliado. As mulheres são em maior quantidade na nossa sociedade. Precisariam estar mais representadas aqui na Câmara. Estamos começando a fazer isso. Já vamos ter três para a próxima legislatura. Que elas sejam bem-sucedidas no trabalho para mostrar que as mulheres são tão capazes, tão realizadoras, tão competentes como os homens o são. E eu quero encerrar a minha fala agradecendo a todos aqueles que me ajudaram a realizar a minha campanha. Fiz um trabalho dedicado, me empenhei, mas não teria chegado a resultado nenhum se não tivesse contado com excelentes colaboradores. Muitos, a maioria, todos eles voluntários, fizeram um trabalho de levar o meu nome ao conhecimento de uma grande parcela da população. Então, agradeço de coração a todos os que me ajudaram a conquistar votos. Mas agradeço em especial ao meu filho Conrado, que, através das suas sugestões, da sua orientação como um conhecedor de política que é, sugeriu algumas das medidas que trouxeram resultados positivos. E, de uma forma muito especial e muito carinhosa, a Melissa Sakai, a Saíque, desculpe, e a Luciana Rosa Horta. Sem o trabalho dessas duas moças, o resultado da minha campanha teria sido pífio. Eu não teria conseguido alcançar o conhecimento que era necessário para que a população soubesse que eu era candidato e quem eu era. Então, agradeço de coração a essas duas colaboradoras. Muito obrigado, presidente.